A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de um lote de geleia de morango da marca PIA. A empresa afirma que já sabia do problema e que recolheu os lotes em maio. A Anvisa afirma que o produto tem mais impurezas do que o permitido pela legislação. É isso mesmo. De acordo com uma norma técnica de 2014, vários produtos podem conter fragmentos de insetos e de roedores na composição. A análise foi feita por um laboratório de Santa Catarina a pedido da Anvisa. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul afirmou que vai intensificar a fiscalização na fábrica da PIA em Nova Petrópolis. Essa inspeção consiste desde a chegada da matéria-prima até o seu produto final, toda a sua linha de produção. E não só no produto de geleia, todos os produtos que é de nossa competência da Vigilância Sanitária, essa inspeção na indústria. Isso aí pode acarretar o que? Independente do comunicado da Anvisa, pode ter outras não conformidades encontradas na empresa que pode gerar um processo administrativo sanitário e um alto de fração. Não é o primeiro caso de produto confiscado por problemas na fabricação. Há dois anos, 200 toneladas de erva mate gaúcha foram retiradas do mercado uruguaio por conter chumbo em excesso. No mês passado, foi a vez de quatro marcas de molhos de tomate e de uma marca de ketchup serem retiradas. Depois que análises descobriram pelos de ratos e patas de baratas além do permitido. Quando um produto está fora das especificações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa os consumidores. E eles podem evitar a compra. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lista enorme de produtos que, pela legislação, podem conter pedacinhos de insetos e pelos de rato. Farinha de trigo e de fubá, café torrado e moído, vários tipos de chás e de temperos. Tudo isso pode conter os fragmentos de insetos e pelos, desde que numa quantidade limitada. Os fabricantes afirmam que os processos de esterilização evitam problemas para a saúde. Mas o consumidor não parece concordar muito com isso. Até pode, né? Mas a gente compra como um produto bom. Horrível. Nossa, que perigo para a saúde, né? É um absurdo, porque isso aí é um caso de gênero normal. Tudo que tiver barata, rato e coisa, não pode ser, né? Para o chefe de alimentos da Vigilância Sanitária, a legislação poderia ser mais rígida. A empresa deveria fazer o seu controle de qualidade e de segurança, adotando as boas passas de fabricação para evitar qualquer tipo de fragmento de inseto e pelos de goleitor, que não é permitido, né? Ou seja, daria para evitar. Com certeza. Se a legislação é fraca, o consumidor pode ser forte. Quem consome tem direitos, mas também tem deveres. O consumidor, ele tem o poder e também o dever, a partir do momento em que ele identifica que determinado produto não está satisfazendo os índices oficiais de qualidade, ele também pode, a partir desse controle, identificar essas marcas e deixar de consumir o produto.